Aranha 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 Honestidade 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Urgente 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 Célula 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 Característica 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 Aro 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 Rápido 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 Favor 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 Oxigênio 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 Aranha 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 Honestidade Honestidade Interpretar mal 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 Característica Aro Aro Rápido Rápido Favor Favor Oxigênio Oxigênio Pombo 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 Exatamente Exatamente Guia 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 Roda 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 Conchão 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 Assustador 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 Submarino 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 Aventura 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 Pombo Pombo Exatamente Exatamente Guia Guia Roda 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 Condição Condição Experimentares Experimentares Assustador Assustador Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Submarino Submarino Aventura 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 E E E E E E Regra ее Regra 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 desejo-me marido desempenho poluir-se 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 tópico 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 cachorro 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 humor 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 resgatar 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 i i i regra 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 desajo desajo marido 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 desempenho 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 poluir-se 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 resgatar 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 leão 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 traço 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 Presente 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 Interromper 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 Médico 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 Destruir 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 Médico 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 Sentar 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 Pulgar 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 Surpreender 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 Leão Leão Traz Traço Traço Presente Presente Interromper Interromper Médico Médico Destruir 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 Médico 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 Sentar Sentar Pulgar 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 Surpreender Surpreender Marinho 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 Ordenar 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 Princesa 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 Frire Frire ferir ferir a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que capacete 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 não mais não mais não mais não mais acima 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 esperança 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 avançar 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 marinho 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 ordenar 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 princesa princesa ferir 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 a não ser que a não ser que capacete capacete não mais não mais não mais não mais não mais acima 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 esperança e Esperança Avançar Avançar Passatempo 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 Estéreo 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 Relação 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 Necessário 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 Arremesso 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 Restaurante 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 Chocar 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 Valioso 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 Ruz 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 Levantar 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 Passatempo 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 Estéreo 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 Relação 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 Necessário 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 Arremesso 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 Restaurante 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 Chocar 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 Valioso 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 Ruz 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 Levantar 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 Continente Indicar 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 Tudo 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 Estalar 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 Postar 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 Véspera 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 Fábula 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 Científicum 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 Interruptor 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Continente Continente Indicar Indicar Tudo Tudo Estalar Estalar Postar Postar Véspera Véspera Fábula Fábula Científico Científico Interruptor Interruptor Esboço, projeto Esboço Esboço, projeto Posição 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 Desenhar 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 Silencioso 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 Condição 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 Negativo 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Transmissão 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 Mundo 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 Ego Ego Eco Eco Ego Posição Posição Desenhar Desenhar Silencioso Silencioso Tradicional Tradicional Condição Condição Negativo Arma de fogo Arma de fogo Transmissão Transmissão Mundo Mundo Ego Ego Tentativa 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 Sexo 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 Nós 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 Sulteiro Sulteiro Solteiro 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 Nenhum 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 Cidadão 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 Aceitar 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Discordar 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 Lembrar 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 Tentativa Tentativa Sexo 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 Nós Nós Solteiro 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 Nenhum Nenhum Cidadão 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 Aceitar 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Lembrar 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 Atraente 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 Fraco Fraco Helicóptero 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 Fabricante 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 Formiga 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 Mosca 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 Uma 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 Recibo 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 Unir Trigo 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 Fraco Fraco Helicóptero Helicóptero Fabricante Fabricante Formiga Branco Fraco 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 ic Discón Subsio Trigo Trigo Abril Abrucante Recibo, unir, unir, trigo, trigo, laço, laço, laço. Doe, 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 faculdade, faculdade. Faculdade, faculdade. Pé, 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 pé. Brilho, 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 brilho. Ora, 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 ora. Brilho, brilho. Brilho, brilho. Brilho, brilho. Molhado, molhado, molhado. Esmagaz, 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 esmagaz. Laço, 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 doe, doe, faculdade. Faculdade, faculdade, faculdade. Pé, pé. Brilho, brilho. Ora, 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 idioma, 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 perigo, perigo. Molhado, molhado, molhado. Esmagaz, esmagaz. Jardins, jardins, jardins lógico, jardins lógico, jardins lógico. cajado 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 ruteiro 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 estado 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 projeto 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 doença 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 capítulo 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 profundo 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 Refeição 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 Embrudo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Cajado Cajado Roteiro Roteiro Estado 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 Projeto Projeto Doença 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 Capítulo 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 Profundo Profundo Refeição 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 Embrulho 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 Bastão 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 Amostra 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 Trabalhos Deixei 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 Onça 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 Força 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 Trancar 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 Justa 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 Calma 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 Palácio 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 Bastão 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 Amostra Amostra Trabalhos Trabalhos Deixei 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 Onça Onça Força Força Trancar Trancar Justa Justa Calma Calma Palácio Padronizar 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 Miserável 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 Dor 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 Sobre 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 Maravilha 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 Metade 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 Agência 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 Golfe 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 Louco 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 Contemplar 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 Padronizar 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 Miserável Miserável Dor 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 Sobre Sobre Maravilha Maravilha Metade 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 Agência 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 Golfe 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 Louco 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 Contemplar 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 Olavo 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 Pecoc 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 Caverna 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 Droga 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 Susto 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 A A A A A A Agora 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 Arranço 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 Arranjo Concentrado 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 Convite 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 Olavo Olavo Pecote Pecote Caverna Caverna Droga Droga Susto Susto A A Agora Agora Arranjo Arranjo Concentrado 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 Convite 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 Confundir 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 Enigma 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 Câmara 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 Definitivamente 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 Parceiro 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 Comprimido 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 Poluição 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 Massa 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 De 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 Reescrever 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 Confundir Confundir Enigma 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 Câmara Câmara Definitivamente 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 Parceiro Parceiro Comprimido Comprimido Poluição Poluição Massa Massa D D Reescrever Reescrever Precisar 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 Separado 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 Juntos 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 Corrida 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 Relativo 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 Estabelecer 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Suavemente 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 Microfone 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 Grama 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 Precisar Precisar Separado Separado Juntos Juntos Corrida Corrida Relativo 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 Estabelecer 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 Descanse em paz Descanse em paz Suavemente 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 Microfone 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 Grama Grama Oficina 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 Opinião Também 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 Em 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 Entigar 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 Criança 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 Imaginação 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 Função 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 Representar 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 Lixo 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 Oficina Oficina Opinião Opinião Também 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 Em Em Enquerra Enquerra Criança 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 Imaginação Imaginação Função Função Representar 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 Lixo 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 Sorriso Charme 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 Ferro 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 Pequeno 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 Respirar 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 Potts 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 Todos 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 Liixo 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 Lixo Diretor 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 Falha 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 Sorriso Sorriso Charme Charme Ferro Ferro Pequeno Pequeno Respirar Respirar Pot Pot Todos Todos Lixo Lixo Diretor 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 Falha 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 Ficar 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 Relógio 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 Dificuldade 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 Amilidade 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 Energia Hospedeiro Hospedeiro Arquiteto Ano Circul 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 Círculo Cheiro 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 Ficar de pé Ficar de pé Relógio Relógio Dificuldade Dificuldade Habilidade Habilidade Energia Energia Hospedeiro Hospedeiro Arquiteto Arquiteto Ano Ano Círculo 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 Cheiro 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 Presse Cener Cena 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 Ilha Para trás Para trás Para trás Para trás Galão 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 Fada 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 Sério 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 Advertir 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 Aldeia 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 Mecaco Macaco 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 Preço Preço Siena Siena Ilha 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 Para trás Para trás Galão Galão Fado 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 Aldeia Macaco Macaco Resposta 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 Avorcer 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 Em direção a Em direção a Em direção a em direção a pressa 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 abelha 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 freqüência 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 culpa 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 romance 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 topum 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 reciclar 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 resposta resposta Alvorcer Alvorcer Em direção a Em direção a Pressa Pressa Abelha Frequência Frequência Culpa Culpa Romance Romance Topo Reciclar Reciclar Osso 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 Eleção 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 Se 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 Favorito 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 Perto 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 Sensato 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 Cooperação 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 Automóvel 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 Recitar 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 Livro, 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 osso, osso, eleição, eleição. C, C, favorito, favorito, perto, perto, sensato. Cooperação, automóvel, automóvel. Recitar, recitar, livro, livro, poeta, poeta, poeta. Crescimento, 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 crescimento. Superação 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 Kerimbo 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 Mês Conteúdo 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 Cantar 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 Pasto Pastor Graduado 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 Nascimento nascimento, 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 poeta, poeta, crescimento, crescimento. Suparação, separação, carimbo, carimbo, mês, mês, conteúdo, conteúdo, cantares, cantares, pastor, pastor, graduado, graduado, nascimento, nascimento, evita, 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 evita. Pia 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 Engenharia Engenharia Partida 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 Negligência 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 turista 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 quanto 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 frase 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 evita evita pia pia completo completo engenharia engenharia partida negligencia negligencia suspiro suspiro turista turista conto conto frase frase planeta 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 engraçado 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 selvagem 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 nuvem 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 Coleção 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 Parece 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 Bastante 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 Grosjeta 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 Herói 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 Arma 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 Planeta Planeta Engraçado 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 Selvagem 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 Nuvem Nuvem Coleção 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 Parece Parece S 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 Bastante Bastante Grosjeta 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 Orgolil Orgolho 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 Morte 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Balão 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 Visita 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 Colocar 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 Casamento 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 Amizade 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 Propósito 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 Orgulho Orgulho Único Único Morte Morte Mais velho Mais velho Mais velho Balão 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 Visita 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 Colocar Colocar Casamento Casamento Amizade Amizade Propósito Propósito Órgão 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 É futuro É futuro É futuro É futuro Robô 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 Grito 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 Quiloroso. Geleia. 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 Tempestade. 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 Ovelha. 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 Parlamento. 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 Solgave. 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 Órgão. Órgão. Futuro. Futuro. Robô. Robô. Grito. Grito. Quiloroso. 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 Geleia. Geleia. Tempestade. 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 Ovelha. Ovelha. Parlamento Parlamento Salgado Salgado Inferior 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 Libra 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 Equipamento 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 Cheveiro 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 BASKETBOL 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 PRISÃO 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 PLAÇÃO 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 DISCAR 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 DOBRA 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 MONSTRO 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 INFERIOR INFERIOR LIBRA 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 EQUIPAMENTO 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 CHEVEIRO 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 BASKETBOL 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 Discar Dobra Dobra Monstro Monstro Posso 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 Divicar 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 Geneticamente 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Explorar 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 Afiado 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 Reserva Permanecer 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 Nomear 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 Poder 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 Posso Posso Debicar Debicar Geneticamente Geneticamente Nave espacial Nave espacial Explorar 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 Afiado Afiado Reserva 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 Permanecer 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 Nomear 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 Vista 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 Superfície 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 Toro 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 Responder 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 Consciente 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 Até 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 Trimestre 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 Publicum 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 Folha 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 Curioso 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 Lista Lista Superfície Superfície Touro 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 Respondir Respondir Consciente Consciente Até 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 Trimestre 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 Lobo 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 Mascar 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 Borde Borda Mudança 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 Transiunte 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 Joalheria 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 Nós 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 Piedade 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 Genético 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 Jarro 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 Lobo Lobo Mascarar 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 Borda 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 Mudança Mudança Transiunte 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 Joalheria 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 Nós Nós Piedade 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 Genético 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 Jarro 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 Nem 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 Desenvolvimento 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 S1 Assim Assim Sangue 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 Mensagem 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 Oriental 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 Atenção 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 Quer Aceita 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 Esboço 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 Nem 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 Desenvolvimento 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 Assim Assim Sangue 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 Mensagem 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 Oriental Oriental Sim Desenvolvimento Desenvolvimento Norvão Esboço Pensar 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 Bif 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 Instantâneo 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 Explosão 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 Bem-sucedido 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 Você 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Rã Rã Estrondo Xtrondo 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 Grávida 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 Pensar Pensar Bife Bife Instantâneo Instantâneo Explosão Explosão Bem-sucedido Bem-sucedido Você Você Jardim da Infância Jardim da Infância Xtrondo 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 Grávida Xtrondo Grávida Clima 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 Intentar Intentar Do mar Do mar Do mar Do mar Diferent 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 Educavo 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 Gerente Apoio, suporte. Brilhante, 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 brilhante. Salto, 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 salto. Terra, 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 terra. Clima, clima. Intentar. Do mar. Do mar. Diferente. Diferente. Educado. Educado. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Brilhante. Brilhante. Salto. Salto. Terra. Terra. Vida. 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 Dispositivo. 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 Verde do pé. Vida do pé. Viso do pé. Reclamar. 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Faço 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 Cliente 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 Arroz Arroz Erroz Erroz Sombrio 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 Demite 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 Vida Vida Dispositivo 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 Vede do pé Vede do pé Reclamar Reclamar Cópia de 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 Arroz Sombrio Sombrio Dimit Dimit Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Campanha 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 Compartilhar 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 Marinheiro 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 Para 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 Golpe 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 Multidão 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 Que 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 Vela 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 Flutuador 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 Um negócio Campanha Campanha Compartilhar Compartilhar Marinheiro Marinheiro Para Para Golpe Golpe Multidão Multidão Que Que Vela Vela Flutuador Flutuador Falta 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 Piloto 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 Placa 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 Referir 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 Assistência 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 Braço, 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 luva, 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 luva. Sucesso, 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 despacho, despacho, despacho. Despecho, falta, falta. Piloto, piloto. Placa, placa. Referir, referir. Assistência, assistência. Morto, morto, braço, braço, luva, luva. Sucesso, sucesso. Despacho, despacho. Engenheiro. 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 Concha. 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 Esfarrapado. 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 mewambient o lidan 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 reunir 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 balanço 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 expedição 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 engenheiro engenheiro concha pele 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 esfarrapado meio ambiente meio ambiente ou ou lida 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 reunir reunir lida reunir reunir balanço 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 Expedição Expedição Qualidade 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 Devidamente 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 Isto 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 Deslizar 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 Amedrontar 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 Membro 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 Latido 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 Crisir 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 Tela 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 Prova 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 Qualidade Qualidade Devidamente Devidamente Isto Isto Deslizar 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 Amedrontar 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 Membro Membro Latido Latido Corrigir Corrigir Tela Tela Prova Prova Passeio 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 Realmente 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 Vidro 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 Linha 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 Importam 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 Abuso 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 Cabelo 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 Sofra 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 Prejuízo 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 Torta 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 Passeio Passeio Realmente Realmente Vidro Vidro Linha Linha Importam Importam Abuso Abuso Cabelo Cabelo Sofra 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 Prejuízo Prejuízo Torta Torta Tchau, tchau.